Começo por lhe agradecer as respostas que nos deu, clarificou algumas das nossas dúvidas e esperamos, como disse, que daqui a três anos depois já esteja o setor igual a 2019, se for possível, sem grandes, quer dizer, com o menor prejuízo possível. Mas a questão, queria aqui pôr uma outra questão, agora relativamente a um relatório que saiu mais pensando no futuro do setor e como é que ele pode ser reinventado ou reimaginado, relativamente com o relatório do World Terrorism Organization que saiu em junho de 2020 e que analisou as respostas de vários países à crise. E que entre as várias respostas, entre estas mesmas de apoio, de isenções fiscais, há várias respostas além daquelas que foram dadas cá, ainda há outra que me parece particularmente interessante e não sei se já falaram sobre isto e está acontecendo, não sei se não está e gostava de ter a sua opinião e a sua percepção sobre isto, que é, os apoios são dados na forma de requalificação dos trabalhadores. Requalificação digital, requalificação mesmo do que é que o turismo deve ser, requalificação estratégica, no fundo outros países aproveitaram esta pausa, esta hibernação para repensar o setor e não só para ficarem parados à espera da retoma. Não sei em que moldes é que isto aconteceu, em que moldes é que ainda pode vir a acontecer, estão ou não estão a pensar nisto. Isto era mais uma questão, mais neste sentido, o que é que pode ser o setor no futuro e de como é que nós podemos aproveitar, até porque há uma grande incerteza sobre o que é que vai ser o turismo no futuro, de facto para todos, e isto é normal que assim seja. Portanto, gostava de saber se isto tem acontecido, se têm conseguido fazer esta formação neste momento de hibernação, se têm aproveitado para fazer esta requalificação, para não estarmos parados, mas sim a preparar aquilo que os próximos anos podem ser, neste setor que é realmente importante e que afeta uma forte porcentagem do nosso produto interno do mundo. Obrigado. 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 Obrigado.